Olá! Estão abertas as inscrições para os cursos livres do segundo semestre de 2024 do Núcleo de Arte e Ofícios da FAOP, a Fundação de Arte de Ouro Preto. São oferecidas mais de 400 vagas, distribuídas em 28 cursos. A nossa equipe conversou com a Raquel Falcão, que é coordenadora do Núcleo, e ela deu os detalhes para a gente. Confira! A gente tem os cursos para crianças, para jovens e para adultos. Para crianças a gente tem a musicalização e a cerâmica. Para jovens a gente tem o violão, a cerâmica e um curso novo de ilustração, quadrinhos e criação de personagens. E depois, já para os adultos, que a gente considera a partir de 16 anos e adultos, uma coisa só, aí a gente tem os cursos praticamente em todas as linguagens artísticas. A gente tem os desenhos, que são mais de um, a pintura, a gravura, monotipista e logravura, com um curso novo nessa área também, que é o de impressões alternativas. A gente tem curta-metragem, uma arte da colaboração, que é um curso de audiovisual. A gente tem também os violões, os vários módulos do violão. Temos os cursos teóricos, história da arte, linguagens artísticas contemporâneas, teoria e crítica da arte. E temos também as oficinas de ofícios, a encadernação, o bordado, o mosaico de vidro sobre objetos. Então, dessas turmas todas, que enteram aí 430 vagas, a gente tem 70 vagas que são continuidade. São cursos que o pessoal continua desde o primeiro semestre. Mas aí a gente tem 360 novas vagas para esse semestre. A Raquel também explicou que a maioria dos cursos é no formato presencial e será na sede do Núcleo de Arte e Ofícios da FAOP, que fica no bairro Antônio Dias. Porém, dois deles vão ser online. Linguagens artísticas contemporâneas e teoria crítica da arte. Além disso, a professora também especificou quem pode se inscrever em uma dessas oportunidades. Acompanhe o que ela disse. Nossos cursos, eles abarcam a faixa etária a partir dos seis anos de idade. E aí, sem limite de idade. Então, praticamente, todos estão aptos a se inscrever. E, em sua maioria, eles não exigem pré-requisito. Nível de escolaridade, a gente não exige nenhum. Mas os pré-requisitos são da própria linguagem. Por exemplo, a gente tem o desenho 1, que é a observação e técnicas de expressão. E o desenho 2, que é a criação, composição e cor. Então, para a pessoa fazer o desenho 2, ela tem que ter feito o desenho 1. E isso acontece também com a cerâmica, com o violão, enfim, com vários cursos que têm vários módulos. Mas, a princípio, então, não há um nível de escolaridade mínima e nenhum pré-requisito que a gente não ofereça na casa. As inscrições para os cursos podem ser realizadas online ou de forma presencial, como destaca a Raquel. A gente tem dois modos de inscrição. Pelo formulário online, o link está disponível na bio da FAOP, do Instagram, também no site da FAOP. Ou presencialmente na sede do núcleo, para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de usar a internet. Mas eu aconselho, quem puder, fazer no formulário online, porque ali o registro da inscrição da pessoa é imediato. E, vindo aqui na secretaria, a pessoa tem que preencher fisicamente o formulário, a secretaria tem que ter o tempo hábil para passar para o formulário online. Então, pode ser que a pessoa perca a vaga nesse meio tempo. Então, o formulário online é mais ágil. E, por isso, a gente diz que é um formulário de inscrições. A matrícula do candidato só é efetivada quando ele recebe o e-mail de confirmação da secretaria, dizendo que ele conseguiu a vaga. As inscrições começaram no dia 25 de julho e vão até o dia 5 de agosto. A princípio, a gente dá prioridade de um curso por pessoa. Mas, no formulário, há um campo para a pessoa colocar uma segunda opção. Porque pode acontecer dela não conseguir vaga, porque os cursos têm número de vagas limitadas. E aí, então, ela ser chamada para uma segunda opção. E também, terminado o período das inscrições, havendo vaga disponível, a gente começa a chamar as segundas opções. Então, a prioridade é para um curso por pessoa, mas existe, sim, a possibilidade da pessoa poder cursar mais de um curso. E a outra opção é se ela se inscrever no programa de formação em arte. Que aí é um programa que reúne conteúdos teóricos e práticos e permite que a pessoa faça vários conteúdos ao mesmo tempo. Mas é um programa mais extenso, que tem aí, no mínimo, dois anos de duração. A Raquel aproveitou para ressaltar que uma das funções sociais da FAOP é fazer com que o público tenha acesso às diversas formas de expressões artísticas. Vamos conferir. É o nosso papel, enquanto instituição pública, facilitar esse acesso das pessoas à formação artística e à formação cultural. E é isso que a gente tem buscado fazer, não só com os cursos regulares que a gente oferece aqui no Núcleo, mas também com os projetos de extensão, como cestas abertas, que a gente realiza uma vez por mês, aqui na sede do Núcleo e na Praça Antônio Dias. Então a gente espera todo mundo para vir se inscrever e vir cursar com a gente aqui os vários cursos de arte nesse segundo semestre de 2024. Os cursos vão até o dia 13 de dezembro. Começam no dia 12 de agosto e vão até o dia 13 de dezembro. Como disse a Raquel, as inscrições para os cursos livres da FAOP seguem até o dia 5 de agosto. No site da Fundação, você encontra o edital com todos os detalhes, incluindo a lista completa dos cursos oferecidos pelo Núcleo de Arte e Ofícios. Lembrando que as inscrições presenciais devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite, na sede do Núcleo, que fica na Praça Antônio Dias, número 80. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho